Comandão fechado, nossa galera, e agora hein véi, será que não é espaço? Não é espaço de boa hein E suas palavras motivam muita gente, e quem é de verdade é claro que te entende E aí galera, foi Beza Total, foi começando pra mais um vídeo Dessa vez o vídeo tá pesadão, tamo gravando a noite Tomara que fique boa né BMW aqui do lado, aqui já estralando parque Tá que sai, tamo gravando de noite novamente aí galera Espero que vocês curtam, mais um vídeo aí pesado Tamo de Voyageiro 85, pra quem não sabe Tamo gravando de noite aí pra ver quem fica nessa posição né véi E ali debaixo do túnel a gente vai cortar giro Morou? Por que? Nós é zica tio Cortando um giro, uma bagaça, tá ligado? Barulhão mesmo que faz o túnel, pincel Não, mano, isso aqui é emoção de pai tio Fala aí galera, fala aí o que vocês acham Tudo mais ruim Tô pegando um movimento tão de noite Espero que fique chave A claridade do piso Espero que fique boa Já tira total, se alguém né O chão se que não anda Vou dar certinho aqui pra ir lá pro outro lado lá É desse jeito Vamos parar no sinalzinho ali né Que fechou A caça parece Isso aí galera Que fechou Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tô tocando 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 Olha o melhor da bola Na bola do parça Sai me deixando um golzinho pra trás Tinha que comer Vem que a gente veio com o carro Vem Tio pega 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 nós Bom mano acho que ali tem um comandão fechado Tá ligado E agora mano Nós vai por onde Mas em galera Acho que vai parar nós no comando Tá ligado Eu acho que nós não passa O que vocês acham galera Você acha que nós passa Comandão fechado Nossa galera E agora hein velho Será que nós passa Não é espaço de boa hein Acho que não é comando não velho Acho que o negócio tá É É tem uns carinha da CT aqui né tio Mas eu acho que o negócio tá Nossa meu freio tá muito ruim mano Vai ter que contornar aqui por cima Eu sei que era comando velho Obrigado Obrigado Beleza os caras falaram O turbo não vai passar aqui não né Aí sabe a cabeça que os caras também né tio Olha o buracão Cuindo sem tampa velho Presta atenção aqui que O bagulho é doido aqui mano Vamos com calma com Deus no coração sempre Já saiu na nação aí de novo Já saiu na nação aí de novo Cuidado Espero que o vídeo esteja ficando bom Esteja ficando um top da mocinha aí mesmo Vai por aqui E é isso aí Essa parte aqui é meio escura mesmo Que é a parte escura ali tá Sem tampa ouro mesmo Vai pra frente ali já começa a clarear Tá ligado Meu carro velho O freio tá muito ruim tá ligado Tá raspando Estamos só de boa assim Tá meio escurão aqui velho Aqui já começa a clarear já Aqui já tá mais claro galera Já dá pra ver mais painelzão Eu acho que tá ficando bom a qualidade do vídeo Nem vou mexer no celular velho Que aqui dá pra ver no celular velho Como tá ficando tá ligado Só que aqui velho Tem vários Curricinha aí Senão vai parar que eu tô mexendo no celular Só de boa né Só de boa né Mais um vídeo aí pra vocês Falei que eu ia soltar um vídeo todo dia mano Estralã Tô fazendo o que eu posso aí Pra trazer conteúdo mais pra vocês aí Tá ligado Espero que vocês estejam curtindo também o vídeo Isso aí é importante também né velho Isso aí é importante também né velho Bora pra casa Levar minha mãe da igreja ali Também vou voltar pra igreja aí galera Vou voltar pra igreja assim tá ligado É assim é que é mano Vou voltar mesmo Pegar o amor de Deus E largar mais Tá ligado Já passei um tempo aí mano Tô voltando de novo Se Deus quiser Pedir bênçãos Que Deus me abençoou muito ultimamente Então eu tenho que voltar né E é isso aí galera Vocês também que tá fraco aí de dar pé mano Volta pra igreja também mano Vamo pra igreja todo mundo aí Se unir que tem paz tá ligado É desse jeito velho Espero que vocês curtam o vídeo Vamo pra finalizar o vídeo pra aqui Vamo pra finalizar o vídeo pra aqui hein Espero que vocês curtam Vamo deixar o like Se inscrever no canal Ativar o sininho Pra compartilhar pra geral Que é nóis mano Vamo ver o que tá ficando aí meu palito Vamo ver o que tá ficando aí meu palito Tchau 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 Tchau